A situação desse rapaz, né? Rapaz, o carro se enroia, o carro da pista, vai de novo, vai virar. Rapaz, o carro se enroia, o carro se enroia, ela vai virar. Não, meu pai Esse dente aqui, o carro veio na contramão Pegou o outro de frente Infelizmente Vinha a óbito no local Com a placa de Piauí Com a placa de Piauí Sentido Ibirapitanga Com a placa de Piauí